Uma capacitação para instituições municipais foi realizada hoje em Governador Valadares entre os assuntos em pauta a melhoria do atendimento às pessoas com deficiência na cidade Vive Andias e José Luiz Ramos acompanharam as atividades e trouxeram a reportagem aqui no telão Pode balançar Foi realizada na manhã desta quarta-feira no Parque Científico e Tecnológico Figueira do Rio Doce Uma capacitação voltada para os profissionais das secretarias municipais de assistência social, saúde, administração e educação O objetivo é buscar maneiras de aprimorar o atendimento a pessoas com deficiência e também a assistência oferecida a elas O objetivo da capacitação é a gente passar para as instituições e os funcionários da CAICAD A questão de se atualizar mesmo, porque nós temos um grande problema no Brasil, eu acho que no mundo todo A legislação muda sempre, está sempre mudando Então nós temos, eu como coordenadora, nós temos a obrigação de estar atualizando o pessoal que trabalha diretamente com pessoas com deficiência Patrícia é diretora do CRAED, Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva A instituição oferece atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais especiais Uma das maiores preocupações da diretora é o passe livre para os atendidos Essa reunião com também o setor de transporte público vai facilitar, que é juntos teremos forças Para poder ver essa questão do passe livre dessas pessoas, do direito que elas têm ao tratamento Porque muitas necessitam também da passagem para poder estar indo ao atendimento São famílias de baixa renda que têm essa necessidade Então essa discussão aqui vai ser bacana porque nós estamos lutando para que elas continuem com esse direito Nathalie Campos é coordenadora pedagógica da AVAD, Associação Valadarense de Assistência aos Direitos e Deveres do Excepcional A instituição trabalha com acolhimento às famílias que chegam ao local Ela também compartilha da mesma preocupação de Patrícia Porque o nosso público, tanto o público quanto a maioria das instituições da rede aqui Elas necessitam do passe livre Então é importante que toda a rede conheça sobre a legislação do passe livre Porque essas pessoas são pessoas vulneráveis Que precisam desse passe para terem acesso aos seus atendimentos Então é importante que todos tenham conhecimento de como isso é aplicado no nosso município A diretora do CRAED está esperançosa Ela acredita que através deste encontro uma solução poderá ser encontrada e levada até a Secretaria Municipal de Assistência Social Para que nenhuma dessas pessoas fiquem sem atendimento Aí nós vamos sentar com a Secretaria de Assistência Social E depois ver se a gente passa isso para os nossos governantes Para ver se há alguma alteração nessa legislação A gente vê que Valadares é uma cidade muito inclusiva Muita coisa vem sendo feita Eu falo que pelo prédio que nós ganhamos É um CRAED totalmente acessível Com toda a tecnologia para as crianças, para os nossos adolescentes Então a gente acredita sim que a gente vai ter um futuro bem melhor para eles É muito bom É muito bom É muito bom